Fala pessoal, JM no início do vídeo aqui pra trazer uma dica muito importante, muito boa pra vocês, tá? O Kawaii voltou a pagar para quem baixar o aplicativo, isso mesmo. É o primeiro link na descrição, o primeiro link fixado no top dos comentários. Baixe agora mesmo, porque a promoção dessa vez é de 500 reais, tá? Isso mesmo, você baixa o aplicativo e imediatamente você já ganha ali 250 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha os outros 250 reais. É uma promoção por tempo limitado, beleza? E você sim, saca o dinheiro direto para o seu Pix ou para a sua conta bancária, como você desejar. Então corra, porque é por tempo limitado. 500 reais aí pra quem está baixando o aplicativo do Kawaii, beleza? Link na descrição e link fixado no topo dos comentários. Aproveite a promoção, tá bom? É isso mesmo, nação, segundo informações da imprensa esportiva, o presidente do Flamengo, ou seja, Rodolfo Landim, confirma a volta de Jorge Jesus. Isso mesmo, quando ninguém esperava, surge essa notícia bombástica nos bastidores do Mengão, tá bom? Muito se falava do treinador Tite no Flamengo, fechando com o Flamengo. Mas segundo informações, de última hora, parece que ele de fato decidiu ir para o Corinthians, que demitiu aí o Luxemburgo, tá? Ou seja, o Flamengo acabou ali perdendo para o Corinthians o Tite, digamos dessa forma. E segundo informações ali, o presidente do Flamengo estava sim em conversações com o Jorge Jesus. E segundo informações da imprensa esportiva, o Jorge Jesus deu sim, deu ok. Disse que está sim de fato interessado em retornar ao Flamengo, que agora é o momento certo da volta dele, tá? Segundo informações, então o presidente confirma essa negociação, confirma esse sim de Jorge Jesus. E agora, obviamente, irão avançar aí no negócio para apresentar o treinador o mais rápido possível, tá? Pode ser que ele só chegue para 2024? Sim, mas a intenção do Flamengo é trazê-lo já de imediato, tá bom? Então é isso, deixo a opinião de vocês no comentário, beleza?